Olá Família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cléodio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz o trabalho de xamanismo crítico na Pax há mais de 30 anos e hoje ele fala sobre Mount Shasta, foco de luz do bem amado Mestre Sanger May, para a nossa querida e amada Mãe Terra. Então vamos aguardar o Bueno entrar, para que a gente possa estar conversando nesta tarde super agradável de inverno de São Paulo, olha só. Está marcando 24 graus às 5 horas, está muito bom. Vamos colocar aqui o Bueno no ar. Angélica, todos vocês aí que nos prestigiam, gratidão pela sintonia. Anginhos da tecnologia, por favor. Viz, Helena e todos vocês que estão aí com a gente. Tudo bem, Buenito? Tudo ótimo, bem-vindo. Que bom, maravilha. Bom, Carmin, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de Mount Shasta, né? Nós iniciamos agosto sempre falando sobre a montanha querida e sagrada. E vamos ver, né? O ano não terminou ainda, sabe como é que é o noroeste, né? Quando sopra, sopra para valer, né? Então, vamos ficar atentos e vamos ver ainda o que pode acontecer. Mas antes da gente começar a falar, hoje eu vou buscar um outro enfoque. Se você me permitir, a gente já falou, acho que já falou da montanha. Muitas vezes aqui deve ter muito trabalho a respeito propriamente da montanha. Hoje eu vou pegar um aspecto, eu já falei também muito a respeito disso, mas eu vou pegar essa linha e vou tentar desenvolver um pouco mais a respeito daquilo que a montanha pode nos oferecer. Já fizemos isso e vai ser apresentado, né? No próximo programa do Caminhos de Iluminação, a gente também falou um pouco a respeito dos mistérios de Monte Shasta e nós vamos tentar fazer até mais ou menos uns três programas a respeito de assuntos que interessam a todos, que a montanha tenha nos revelado. E é isso mais ou menos que eu pretendo fazer hoje. Mas antes disso, nós vamos fazer a oração para o Arcanjo Miguel, né? Ele que é o protetor do planeta Terra, de toda a humanidade, de todos os reinos, da nossa querida e amada Mãe Natureza e de todos aqueles que estão aqui para ser desenvolvido e evoluir dentro da sua energia na espiritualidade. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar com uma imagem do Arcanjo Miguel em cima do nosso querido e amado planeta Terra, depois em cima do nosso querido e amado Baixo Equador, vamos dizer assim, né? Aqui é onde está a América do Sul, aonde está o Brasil, aonde está o nosso estado, o estado de São Paulo, a capital de São Paulo, a cidade de São Paulo e cada um dos moradores e das suas cidades, dos seus estados, sempre mentalizando o Arcanjo Miguel em cima e finalizando sempre em cima da nossa família, como se todos nós estivéssemos abraçados, felizes, alegres, com saúde, proteção e muito trabalho. Então, fechemos os nossos olhos e vamos nos concentrar na oração. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos e afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz e saiba discernir e compreender e nunca a julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição, doação, seja como a vossa espada, para nos darmos a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas. Que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. que a nossa verdade seja a vossa verdade e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. que esta oração possa ser cumprida e ser manifestada aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Muito bom. Carmen, eu vou falar um pouquinho sobre um aspecto que eu já falei numa outra vivência e nem me lembro mais quando foi que eu falei sobre isso, mas hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de telos. eu quero falar um pouquinho a respeito dessa cidade que se encontra abaixo da montanha, ou seja, no subsolo, sob a superfície. Ela está embaixo. Mas antes de falar um pouquinho a respeito de telos, nós temos que saber um pouquinho do que ela representa, quem é que toma conta dela, da onde ela veio, como é que são seus habitantes e tudo mais. E para a gente falar um pouquinho de telos, não tem como a gente não falar um pouquinho a respeito sobre a dama. A dama, ele é o principal, vamos dizer assim, é sacerdote da cidade iluminada de telos. Nós temos que lembrar que telos tornou-se hoje o principal local, ou também como é chamada de sede da ascensão aqui no querido e amado planeta Terra. Então, todas as vezes, ou aqueles que vão em peregrinação, a cidade de Monte Shasta, estão em Monte Shasta, mais propriamente na última base, antes de começar a subir a montanha, aqueles que fazem alpinismo, e mesmo aqueles que querem visitar e subir a montanha, a gente tem que lembrar que nós estamos sobre as influências e princípios de líderes que estão ali naquela montanha. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas ficam um pouco pensativas, achando que às vezes são senhores absolutas, através dos seus livre-arbítrios, para estarem subindo a montanha. E não é bem isso que acontece. Eu que tive a felicidade, ou, vamos dizer assim, sem o temor e nem as preocupações de subir a montanha, posso dizer que ali nós estamos à mercê desses líderes espirituais que ali habitam a montanha sagrada. Então, nós devemos lembrar sempre que a dama é também um desses seres iluminados e é considerada a cidade ou a sede que fica mais próximo de quem busca a iluminação e a ascensão no planeta Terra. A dama é um sumo sacerdote. Ele é um sumo sacerdote e um líder espiritual da cidade de Telos que é considerada a cidade atualmente mais sagrada aqui no planeta Terra. Nós devemos lembrar que nós já estivemos e temos uma cidade tão sagrada quanto Telos, mas ele está no plano etéreo e eu falo de Xambala. Nós devemos lembrar que Telos está abaixo então da montanha. Ela está abaixo, ela está submersa dentro da montanha, mas praticamente perto de todas as outras cidades e também tem um certo relacionamento e certos canais e certas condutas uma com as outras que pertence a cidades que estão abaixo da superfície. Uma delas que nós podemos falar mais tarde em algum dia é a Garta. Além de Telos nós temos a Garta e temos várias outras cidades que estão abaixo da superfície. Nós estamos acima com as nossas cidades, mas existem muitas cidades que estão abaixo da superfície. Nós devemos lembrar também que Monti Shasta é uma cidade, ela recebe o nome da própria montanha. Às vezes as pessoas me perguntam, mas Monti Shasta e a cidade de Shasta? A cidade de Shasta também se chama Monti Shasta. É o mesmo nome que tem a montanha e nós devemos lembrar que ela está na Califórnia. Essa montanha está na Califórnia bem lá no alto. Ela fica quase na divisa com o Órigo. Está quase, se a gente olhar no mapa da Califórnia e ali geralmente tem a mudança de estado, que é o estado do Órigo, às vezes até fica muito perto da fronteira. A gente até acha que está encostado, que metade fica no lugar e metade fica no outro. Mas existe uma certa distância da fronteira em relação a Monti Shasta passando por várias outras cidades. Bom, Telos, na verdade, também é um embaixador. Ele é, aliás, a dama é o embaixador que está e administra Telos para o resto de todo o querido e amado planeta Terra. A gente tem que lembrar que essa coisa do embaixador funciona mais como sendo um diplomata, aquele que está, na verdade, à frente de fazer uma comunhão, não só com as cidades que estão abaixo da superfície, mas também acima da superfície. E aí que vem o grande trabalho do Adama, que está, na verdade, facultado aos grandes irmãos das estrelas. Ele também recebe toda uma comunicação dos irmãos das estrelas que estão em outros quadrantes ou que fazem parte de outras constelações. E ele faz esse intercâmbio. Ele é um diplomata entre o céu e a terra, que também é o slogan da cidade de Monte Shasta, onde o céu e a terra se encontram. Eu tenho essa frase lá no meu perfil, que sempre acompanha essa frase. Eu gosto muito, porque ali nós nos sentimos nós nos sentimos quando estamos lá, essa relação entre o céu e a terra. Nós fazemos então uma ponte, o ser humano que está na superfície faz uma ponte entre o céu e a terra. E é esse o trabalho que a Dama faz tão bem com os nossos irmãos e irmãs das estrelas de outras galáxias, das federações, das confederações. Ele faz esse trabalho de uma forma tão esplendorosa que nós poderíamos dizer que é em nome da humanidade que ele sempre se apresenta para resolver qualquer tipo de conflito que possa estar acontecendo no planeta em relações à magnetização, a respeito de qualquer outra estrela ou também em relação a naves, porque Montichasta é um paraíso para ovnis, para estrelas, para seres estelares. Então, ali nós temos de tudo e ele é praticamente esse diplomata, esse embaixador que recebe a todos que venham para o planeta Terra através dessa superfície onde está a montanha. Nós costumamos ficar numa base perto de Chastina. Nós temos ali três, alguns dizem até que são quatro picos, mas eu sempre vejo três. E assim nós ficamos ali em Chastina. Em Chastina sempre tem uma abertura para que a gente possa escalar até o primeiro pico, que é sempre mais baixa em relação a outros picos que tem ali a montanha. Nós temos que entender também que a dama é justamente um lemuriano. Nós vamos tudo isso para entrar um pouco e para falar um pouquinho do Telos e mais tarde falar um pouquinho também da Lemúria. Mas a Lemúria foi o primeiro continente que submergiu no nosso planeta. E a Lemúria era, na verdade, era um continente que existia no Pacífico, abrangia uma certa porção de terra, mas que tinha uma evolução que esse entendimento que hoje a dama faz de embaixador e de diplomata, todos os lemurianos faziam isso naquela oportunidade. porque o contexto com seres de outros planetas, de outros sistemas, de outras galáxias, era natural, era uma coisa natural e que depois se perdeu quando a Lemúria submergiu. Lemúria que também a gente pode dizer e chamar de continente de mu, né? Muitos livros, muitos conhecimentos são trazidos através de mu. E a dama é justamente um lemuriano que tem a responsabilidade, porque não dá para não ter responsabilidade na vida espiritual, que tem a responsabilidade da criação e a manifestação de uma rede cristalina de importantes obras realizadas na cidade de Telos. E nós estamos aspirando e expirando ao mesmo tempo as informações, conhecimento e tudo aquilo que é tecnologia, que existe em outros mundos, em outras moradas, como diria o Mestre Jesus, para que nós possamos absorver isso e nos adiantarmos em relação àqueles planetas do qual ainda o atraso da Terra é mais visível. Ele trabalha com muitos membros de vários grupos da galáxia. Então, ele, como diplomata embaixador, ele tem contato e faz parte de várias outras equipes que estão em outras moradas, em outros planetas, em outras estrelas, em outros quadrantes. Então, ele é um ser que eu diria de uma importância crucial para o planeta Terra nesse momento. E ele também tem as condições de mostrar e ser um interplanetário da forma que todos nós imaginamos um dia em conhecer ou estar nas nossas vidas. Porque a gente sempre imagina que qualquer ser interplanetário que esteja na nave é sempre bonzinho. Nós temos essa concepção que ninguém vai nos fazer mal, nunca, que nós não vamos ser abduzidos, que ninguém vai pegar a gente e vai fazer um teletransporte com a gente para um outro lugar, ou que vai pôr a gente numa câmara onde todo mundo pensa que está no zoológico, não. Ele é o ser que todos nós imaginamos encontrar numa aventura ou através de um aparelho do qual nós chamamos de OVNI ou de seres interplanetários que por acaso a gente venha conhecer. Aliás, lá em Monte Shasta nós temos várias situações, várias documentações inclusive e vários relatos. Relatos é uma imensidão de relatos em relação a interplanetários, em relação a OVNIs. A dama, antes que eu me esqueça, é um mestre ascensionado, é um mestre ascensionado, como acontece com a maioria da população de Telos. Já que nós estamos falando de uma cidade de tal importância para a nossa iluminação e para a nossa ascensão, eu tenho que falar que ele talvez aqui na Terra planetariamente falando, é a maior autoridade para estar concebendo e ajudando aqueles que procuram a sua iluminação e a sua ascensão. Ele está sobre a égide do raio azul, que é muito difícil aqui no nosso planeta, já que nós estamos num período desde o dia 25 de julho agora até os finais dessa semana, sobre a égide de Sirius, que joga para a Terra todo o raio azul necessário pelos 12 meses, já que é muito difícil, inclusive, a absorção do raio azul pelo planeta Terra. Então, ele é o mestre do raio azul e nós sabemos que o raio azul é o raio do pai, é o raio do pai, que é o raio tão difícil que corresponde ao poder, à fé, à coragem, à vontade, à disciplina. Então, nós temos que ver que ele, além de todos esses requisitos do raio azul, ele também é bafejado universalmente pela lei do amor e da compaixão. Essa é a dama que leva para a gente esse amor que todo iluminado e todo ser ascensionado tem, além da compaixão. Ele, então, eu diria que é quase que o mestre completo, já que ele tem todas as atribuições e principalmente as características de todos os outros raios fornecidos pelo raio azul do nosso querido e amado pai, o pai criador de tudo e de todas as coisas. Por que que Telos se tornou, então, vamos dizer assim, um primeiro passo para a absorção dessa energia para o planeta em relação ao projeto ascensão. Telos tornou-se esse principal sede de ascensão no planeta graças principalmente aos seus líderes que saíram da Lemúria e que escolheram o local para se abrigarem uma vez que a terra submergiu a terra de Mu e escolheram Monte Shasta. Monte Shasta que, aliás, já era o foco de energia do raio violeta, não só aqui no ocidente, mas para todo o planeta. E nós temos que lembrar e nunca esquecer que Monte Shasta, a cidade de Monte Shasta tem a montanha, claro, ali ao redor, a gente não pode só colocar a montanha como sendo a cabeça do alfenete. Nós temos que ver o alfenete como um todo. Se a gente olhar de cima, a gente vê o alfenete. Mas, na verdade, o que está abaixo também expande para toda a terra e para todas as suas raízes, né? E expansionando, assim, aquela energia. Porque essa energia, na verdade, é a energia do Cristo planetário. E o nosso Cristo planetário é o Lorde Maitreya, que também tem a sua energia ali expandida e foi escolhido a cidade de Telos para ser, na verdade, esse reduto do Cristo planetário aqui no planeta. Através, também, de todos os outros mestres que compõem a tríade, vamos dizer assim, dos grandes seres que iluminam a terra. e aí nós temos que falar da grande fraternidade branca. Ali nós temos que falar do mestre Jesus Ananda, ali nós temos que falar do Senhor do Mudo, que é o mestre Gautama Muda, nós temos que falar do querido e amado mestre Sanger Men, nós temos que falar, inclusive, de Maria Madalena, nós temos que falar da Mãe Maria, nós temos que falar de todos os seres que trabalham em comunhão com todas as ordens, com todas as irmandades, com todas as fraternidades, com todas as escolas, principalmente através dos conselhos, através dos confederados, através dos comandantes e dos comandos, das ordens, através das federações, através das confederações, existe, então, uma gama de distribuição dentro do governo oculto desse planeta, aonde todos eles têm relação com essa montanha que, para nós, ela é sagrada e, por ser sagrada, ela também é a nossa segunda casa. A nossa primeira casa, ela é muito sagrada, porque todas as nossas orações, todas as nossas preces, tudo aquilo que nós queremos de bom e de conquista, através do amor, da luz, da paz e do poder e da glória divina, a gente concentra na nossa casa, na nossa família. Então, lá tem esse aspecto de ser a nossa segunda casa. Devemos lembrar também que a dama é a personificação do coração da Lemúria, de tal grau de evolução que tem esse ser, que é, na verdade, o coração desse amor e dessa compaixão que ele mostra por todos nós através da mãe divina. Esse coração, esse amor, essa compaixão, ela só pode ser fluidificada através da mãe divina. E a mãe divina também tem o seu lar. Ela fica lá no oriente, mas ela compõe a sua energia por todo o planeta. E essa energia é compuscada e somada com tudo aquilo que a dama tem para aquele momento e naquela região que a gente está lá em peregrinação. Imagine vocês aqueles que moram lá, então, né? A gente tem um monte de exemplos e situações que as pessoas vão para visitar e acabam morando. Acabam comprando uma casa, acabam residindo lá e arrumando um negócio para fazer lá, para não sair de lá. Porque, muitas vezes, é esse chamado que nos leva para lá. É o chamado, essa relação, como se fosse um imã que está dentro de nós e que vai buscar, vai buscar a sua atração de uma forma definitiva. Porque a pessoa não quer abandonar aquele lugar. Ela é tão sensível, tão sensitiva, que além de ter abertura de todos os seus chakras, ele é, na verdade, o chakra raiz do nosso planeta. Monte Shasta é raiz, é raiz do planeta Terra. É o chakra raiz, é o primeiro chakra, a primeira energia aonde se sente e se distribui para o restante da coluna, no caso de nós, seres humanos, através da nossa coluna vertebral. E ali, naquele caso, é a coluna hierárquica. Então, você quer acender a coluna hierárquica, você acende através de telos, tendo absorvido aquela energia que a dama nos dá através daquilo que nós nos propusemos a estudar, desenvolver e evoluir sempre aos sábados através daquelas vivências no Zoom que é a consciência crítica. Telos existe para isso, para nós fazermos o desenvolvimento através desta coluna, desse elevador que está lá abaixo da superfície para que a gente acenda, para que a gente se ilumine através daquilo que eles chamam de consciência crística, através da maravilhosa magnificência daqueles seres que estão lá e que estão trabalhando conosco. Está chegando um momento, eu falo isso e às vezes até me empolgo e às vezes até me arrepio um pouco, mas está chegando um momento para que esses seres depois de mais de 12 mil anos, vejam bem o que estou falando, mais de 12 mil anos vivendo abaixo da superfície, está na hora deles se apresentarem à superfície para essa comunhão com todos nós e mostrando para nós qual foi a evolução e o progresso espiritual que eles conseguiram e aprenderam nesses dois mil anos, repartindo isso com todos os seres humanos que estão na superfície. Existe essa aproximação do tempo nesse momento de transição planetária. Eles querem nos ajudar nesse momento aonde todos nós aqui no planeta Terra estamos nos preparando para essa comunhão espiritual entre todos os seres que aqui estão conosco. Aqueles que estão nas cidades marinhas abaixo da superfície do mar, ali tem muitas cidades, essas cidades que são intraterrestres que estão na Terra, como eu citei agora, não só Telos, mas também como Agarta, existem outras que nós poderemos também estar falando do futuro, mas esse congraçamento interplanetário e intraterrestres e a superfície aonde está verdadeiramente a maioria da humanidade junto com todos os reinos está na hora dessa aproximação. e ele vem fazendo isso através da família lemuriana do qual ali foi abrigada depois que a Lemúria ou o continente de Mu submergiu. Quantas eram aquelas pessoas que ali estavam boando e que foram para Monte Shasta e para a montanha e criaram a cidade de Telos? Eu posso dizer a vocês que não tinha mais do que 12 mil pessoas também. Então hoje hoje eu estou falando de 12 mil anos atrás 12 mil anos atrás hoje eu posso dizer para vocês que é uma população aproximadamente de quase 3 milhões de pessoas 3 milhões de pessoas nós poderíamos dizer de seres porque já são seres ascensionados e iluminados quer falar alguma coisa? Não é isso mesmo e o que que a dama espera de nós o que eles precisam de nós nesse momento para ter uma interlocução e ele como diplomata embaixador fazer essa migração e imigração também os de lá para cá e os daqui para lá a gente fazer uma simbiose perfeita em termos de conhecimento não somente material mas principalmente espiritual que é a maior visão que nós podemos ter daquela cidade já que ela é muito disciplinada já que ela é muito cuidada em todos os seus fatores desde a alimentação até no seu plano urbano e como ela foi feita e caracterizada nós temos que lembrar que o que eles precisam de nós é que nós façamos a abertura do nosso coração eles querem que nós façamos a abertura do nosso coração porque eles querem estender para que existe uma reciprocidade entre telos e a superfície eles precisam fazer uma grande bênção para que isso possa ser concretizada a bênção entre eles já existe há séculos há milhares de anos agora essa bênção entre a coletividade humana e esses seres celestiais ainda não então nós precisamos dessa bênção para que todos nós possamos levar essas energias e essas bênçãos para o planeta todo como moradores do planeta que somos porque isso vai reverberar isso vai expandir de tal maneira através do nosso coração essa luz esse bem esse amor que ele será incontestável para que não abra outras portas basta o contato com alguém que esteve em Monte Shasta que esteve na montanha para que não se abram outras portas diante da gente mas a gente não entende que para isso nós precisamos abrir os nossos corações para que nós possamos sentir a questão da família da familiaridade que é a humanidade nós não entendemos ainda a humanidade como uma família nós ainda não entendemos os que entendem entendem perfeitamente qual é o trabalho aqueles que não entendem acham isso conversinha de butiquim conversa de bar conversa de fofoqueira ou de pessoas que tomam chá da tarde mas não é mas não é quem não conseguiu expandir ou despertar para a questão da família humana que mora numa casa que é o planeta terra e que todos nós devemos cuidar dessa casa como sendo uma única família não pode ter relações estreitas com outros seres por quê? entra em pânico porque toda sua crença toda sua verdade ainda está num grau muito baixo de vibração está numa frequência muito baixa para o entendimento daquilo que possa acontecer então modi-shasta hoje é o foco daquilo que nós chamamos também da era de aquário justamente ali aonde se comporta a maior parte da liberdade aonde as pessoas buscam a liberdade de uma forma definitiva então nós temos que ver que nós estamos num caminho de evolução e uma vez colocado o pé nesse caminho não tem volta não tem volta você só a única volta que tem é aquela que você pode dar em volta de si mesmo e continuar andando pra frente porque não tem como não ser assim e os lemurianos conhecem muito bem esse caminho evolutivo dentro dessa dessa coluna pra que nós possamos reconectarmos com a nossa presença divina chamada de eu sou então lá em Monte Shasta é onde todos nós podemos avançar mais um pouco no nosso desenvolvimento e na nossa evolução de família humana a dama sempre dá saudações àqueles que vão até Monte Shasta e trata-nos todos como verdadeiros irmãos na exaltação dos nossos corações a leitura dos corações pelos seres ascensionados é como se nós estivéssemos lendo um livro é como se nós estivéssemos lendo um texto eles leem os nossos corações como nós lemos um livro como nós lemos um texto então sabem muito bem o que vai dentro de cada um e cada um recebe de acordo com o seu merecimento com o seu trabalho com o seu serviço com o seu propósito de missão aquilo que realmente é necessário a cada coração na verdade eles tratam o coração como se fosse o nosso cérebro essa é a verdade eles tratam o nosso coração como nós tratamos o nosso cérebro aliás eles até acham e eu também que o cérebro tinha que estar no lugar do coração para funcionar melhor e o coração na cabeça no lugar onde está o cérebro aí tudo se resolveria mas infelizmente nós temos o véu de maia o véu de maia nos atrapalha bastante enquanto nós estivermos com o véu de maia as nossas ilusões elas se cristalinam ou nos mostram aparentemente aquilo que é real quando na verdade não é então nós temos que fazer a busca dessas revelações dentro de nós mesmos porque só o interior vai mudar o exterior e a gente sempre quer fazer o contrário em função do véu de maia e das nossas ilusões quem vê cara não vê coração a gente já sabe disso a janela os olhos são as janelas da alma a gente já sabe disso mas a clareza ainda a gente não tem porque a ficha não caiu a ficha não caiu então a gente casa porque o fulano tem os olhinhos azul ou a gente casa porque o camarada tem o cabelinho loiro ou a gente casa porque a moça tem uma bonita silhueta ou porque a moça tem um cabelo XYZ e a gente vai por uma coisa externa eles não e o certo é o que eles fazem porque eles leem o coração e o coração é o retrato da nossa alma então esse é o livro aberto e em nome essa recepção que é feita lá em Montixtre e mais propriamente na montanha quando nós estamos lá essa recepção que o mestre é a dama o sacerdote maior o diplomata embaixador entre todas as culturas entre o céu e a terra estão nós somos recepcionados pelo conselho nós somos recepcionados por um conselho enquanto nós estamos dormindo naquela cidade em nossos quartos embora nós não tenhamos o sonho límpido no dia seguinte daquilo que aconteceu e nem a lembrança daquilo que houve mas todos nós sabemos que durante o nosso sono nós somos vamos dizer assim recebidos recepcionados pelo conselho de Telos né pelo conselho lemuriano que são doze seres de uma luz imensa do qual nós absorvemos essa luz do qual essa luz vai fazer parte do nosso corpo físico nas cerimônias e nos rituais que o próprio mestre Saint Germain vai fazer na peregrinação que todos estão juntos mas de uma forma individual porque cada coração é um coração quando todos nós estivermos sobre a ege de um único coração nós seremos então a unidade planetária a unidade entre os reinos entre tudo aquilo que está entre nós e a revelação e o véu de maia será tirado dos nossos olhos e aí não terá várias fichas que cairão mas uma única ficha que é a ficha da verdade e não existe religião filosofia doutrina seja o que for maior do que a verdade essa é a grande verdade e eles fazem parte dessa verdade e querem nos mostrar essa verdade então esse conselho de irmãos e de irmãs lemurianas ali de Telos estão sempre conosco na nossa peregrinação durante todas as noites ali aonde o amor e a compaixão estão sendo batejados sobre nós através do raio azul o que é dificílimo porque o raio azul tem uma potência de vibração e de frequência altíssima e tem que passar por vários filtros até chegar na terra já que aqui na terra nós temos a dama e a dama faz isso com toda certeza cercado de amor e da sua compaixão da sua luz devemos nos lembrar também que cada vez que nós estamos na montanha ali cada um daqueles sobreviventes né que agora já são muitos mas teve o início com 12 mil indo pra montanha estão na peregrinação junto conosco na superfície só que ninguém vê aliás ninguém né ninguém entre aspas porque alguns viram alguns sabem do seu tamanho das suas vestes como se apresentam na superfície e alguns até são encaminhados para conhecer a cidade de Telos e ver a grandiosidade do desenvolvimento e da evolução da cidade mas isso e pra isso nós também precisaríamos estar preparados para importantes revelações que são feitas pelos lemorianos nós estamos aqui naquela montanha por mais de 12 mil anos fazendo o nosso trabalho assim como na superfície da terra os seres humanos estão fazendo os seus e como eu disse anteriormente há chegado o tempo das revelações há chegado o tempo desses propósitos serem cumpridos dos ensinamentos lemorianos e principalmente da cidade de Telos estar sendo necessário pra nós aqui na superfície mas pra isso precisamos abrir os nossos corações a gente não abre os nossos corações nós temos uma armadura nós temos medo de abrirmos e nos machucarmos de nós sofrermos de nós sermos pessoas que possam nos magoar a gente não abre não tem essa firmeza nós não aprendemos no primeiro tombo que nós levamos através dos nossos problemas emocionais a gente se fecha pra vida e se fechar pra vida é fechar o coração nós temos que continuar andando o que nós não podemos fazer é desistir isso nunca isso jamais eu sei que são palavras que a gente não devia usar mas a importância é vital que essa desistência não ocorra não importa quantos tropeços tenhamos não importa quantas vezes nós caímos o importante é quantas vezes nos levantamos e conseguimos andar nesse sentido na busca do nosso objetivo da nossa meta que é a nossa iluminação e a nossa ascensão sentimos então esse desejo então esse desejo nos nossos corações nós estaremos então aprendendo pra que depois nós possamos ensinar ele a dama é um grande professor é um grande mestre e ele quer através de todo o custo fazer com que essa separação que exista hoje se rompa se rompa e que a gente possa nos unir e com esse aprendizado da cidade de Telos levarmos pra todos os locais aonde nós moramos e temos a nossa casa nós temos o nosso lar já que lá é o segundo lar de todos nós então a peregrinação de Monte Shasta é muito a abertura de altos níveis de sabedoria de alta compreensão entre todos os irmãos terrestres sejam eles abaixo da superfície ou acima da superfície porque essa mostragem de comunhão vai mostrar todos aqueles que são interplanetários e que vêm para o nosso planeta saiba que a nossa evolução e a nossa desigualdade não impera em relação aos nossos corações porque cada um de nós tem a sua escrita dentro da centelha divina a centelha divina que está dentro dos nossos corações e ali sim está processado e registrado todo o nosso desenvolvimento como ser humano e toda a nossa evolução espiritual coisa que ainda nós não sabemos ler no outro irmão ou na outra irmã mas que nós devemos aprender o mais rápido possível porque isso vai fazer uma comunhão maior de seres humanos em busca da consciência crística uma vez feito isso nós temos a certeza que nós possamos caminhar todos juntos como um só povo como uma só nação como um só coração e é nisso que a dama eu ia dizer que a dama aposta mas que na verdade nos levará a quinta dimensão ele está interessado em dar e mostrarmos para nós como funciona a quinta dimensão muito tem se falado a respeito da quinta dimensão se você faz isso é porque você está na quinta se você faz assim é porque você está na quinta se você faz isso é porque você está na quinta mas quem está na quinta quer ensinar como que é a quinta e por que está na quinta isso é o que interessa se você está ou não está pouco importa se você está na tríde na terceira se você está na quarta pouco importa o importante é entender o por que é importante a quinta estar na quinta e o que fazer da quinta esse é o importante e ele mostra que a quinta dimensão na verdade é uma questão vibracional é uma questão vibracional que essa questão vibracional é um casamento de vibrações que é representado pelas energias do amor da confiança da fé da graça e principalmente da gratidão a gente agradece muito pouco a gente agradece muito pouco poucas famílias ainda tem aquela gratidão de se sentar na mesa para um almoço para um lanche para um jantar para um café da manhã e fazer uma oração de agradecimento para aquele alimento que está na frente nós conhecemos pessoas sozinhas sozinhas que quando se sentam conosco antes de começar a refeição eles fazem um agradecimento não precisa nem estar com a sua família não precisa nem estar com os seus amigos a pessoa ainda faz até uma imposição de mãos para energizar a alimentação para aquilo que faça bem ao seu corpo aos seus órgãos às suas células aos seus átomos à corrente sanguínea aos ossos aos cabelos às unhas através de todos os átomos núcleos prótons elétrons nêutrons enfim tudo aquilo que é necessário para o funcionamento da verdadeira casa e o templo da nossa alma e do nosso espírito eu conheço essas pessoas nós não fazemos isso devemos praticar isso sempre para qualquer situação né um novo trabalho um novo ser que se chega a nossa família sempre cercado de bênçãos sempre todos têm alguma coisa para oferecer todos que chegam têm alguma coisa para oferecer ou quando você é presenteado né geralmente eu quando costumo dar um presente a pessoa vem agradecer muito obrigado Bueno eu sempre repito não eu que tenho que dizer obrigado porque eu que estou dando um presente para você nós é que temos que agradecer quem dá um presente é que agradece não é só quem recebe porque nós temos as condições de presenteá-lo mas às vezes a gente se esquece até dos menores detalhes e nós devemos conceber e lembrarmos sempre de perceber que as consciências em dimensões superiores para que nós possamos acessá-las é isso que ele quer nos ensinar a gente perceber quando tem uma uma vibração maior como você tem para ela né não abdicar dela você tem que perceber quando tem uma vibração maior a gente percebe muito bem isso quando a gente está com os nossos amigos e a gente a gente percebe que aquele amigo ele tem uma vibração superior geralmente ele não fala abobrinha geralmente ele está muito em silêncio na dele não se serve de uma bebida A de uma comida B né você percebe que as pessoas tem outros valores tem outras dimensões que facultam a sua trajetória é bom estar do lado dessas pessoas a gente se sente bem a gente é levado por essa energia né a gente é levado por essas energias a gente repensa a gente começa a fazer reflexões a respeito de determinadas condutas quantas vezes nós não tivemos em lugares que as pessoas às vezes querem servir uma coisa não muito obrigado ah mas você não bebe ah não muito obrigado para não ser indelicado às vezes a gente fala não eu estou num processo de tomar um determinado remédio então eu não posso tomar álcool porque a gente não bebe mesmo mas se você estiver no lugar que tiver uma balada e você falar que você não bebe álcool alguma coisa está acontecendo você está no lugar errado você está no lugar errado você está no buraco errado ali não é um buraco de esquilo ali era um buraco de texugo é todo um buraco errado então eles mostram para a gente que tudo é possível principalmente através do amor da confiança da fé da graça e da gratidão isso não é apenas conceitos isso não são conceitos intelectuais não é conceito isso é modo de vida sim e esse modo de vida tem que ser colocado em prática em ação é assim que o coração melhora não estou falando fisicamente pessoal eu estou falando espiritualmente também é lógico que materialmente o coração vai ficar mais forte ele vai fazer a limpeza das artérias impulsionar melhor o sangue para todas as outras partes do corpo humano porque você está trabalhando o seu corpo através daquilo que é energia aquilo que é vibração aquilo que é frequência é assim que se alimenta o corpo não é da comida não é daquilo que você põe para dentro é aquilo que você põe para fora e às vezes a gente se esquece disso é o que você põe para fora que te desgasta por isso que o que você põe para fora tem que ser coisas boas porque só vai entrar depois coisas boas só vai entrar coisas boas como alimento que tem alta vibração alta concentração de energia que você se torna um ser praticamente energético aumentando a sua vibração e logo buscando vibrações e frequências maiores também se você decresce na sua frequência nas suas vibrações logo logo aparece algum sintominha no corpo físico pode ver é batata é batata então se a gente não tomar cuidado através dos pensamentos que a gente tem que ser bons e alimentado por bons pensamentos sentimentos sempre colocados de uma forma que é o seu coração e que o seu coração sente para poder receber da mesma forma aquilo que você está dando já dizia né São Francisco é dano que você recebe ele não falava ali na questão financeira pessoal não é prosperidade que nós estamos falando entendeu mas aquilo que você dá é o que você vai receber aquilo que você planta é aquilo que você vai colher está tudo ali a cartilha é a mesma só que depende da sua reflexão e do seu entendimento para as coisas entendeu ah mas puxa vida eu só tenho pensamentos bons só tenho sentimentos bons as palavras que eu profiro é só coisa boa e o coraçãozinho duro é tudo daqui para fora não vai resolver nada não vai resolver absolutamente nada você tem que ter o coração limpo sim cercado de amor e cercado de compaixão alimentado por confiança pela fé pela graça e a gratidão de altas frequências mais puras a pureza vem do coração e se não adianta essa coisa sabe lá em tal lugar está cheio de gente assim não não está se a coisa é pura se a coisa é limpa está num lugar excelente aqueles que partiram ou está aqui num lugar muito bem posicionado ah porque o bandido x o bandido y o cara é rico o cara é corrupto o cara é bandido ele tem tudo eu sou um cara honesto de caráter se for para pensar assim é melhor você estar no lugar errado está no lugar errado não é assim que pensa dois minutos dois minutos tá bom dois minutos está no lugar errado não é assim que pensa porque Deus dá igual para todos imagine que ele não vai amar o bandido ele ama o bandido também ele vai amar o bandido assim como ama o cara que é correto ele tem caráter tudo vai depender da sua anteninha de como você vai se impulsionar para o satélite dele e receber esses impulsos para você andar no caminho certo porque todos tem o direito de andar no caminho certo mesmo aqueles que são errados que não tem uma boa conduta socialmente falando bom Carmen nós vamos dar prosseguimento na próxima na próxima vivência que é na quinta-feira que vem nós estaremos detalhando toda essa questão de telos né e depois antes de nós entrarmos propriamente na Lemúria falando um pouquinho de como é essa raça lemuriana do qual a dama é o maior representante na terra né já que ele é o sacerdote supremo na busca da ascensão e da iluminação daqueles que estão em telos que é a cidade submersa do nosso querido e amado Monte Chasta gratidão para aqueles que estão conosco até a semana que vem um final de semana glorioso cercado de amor de afeto de carinho entrando numa semana cercada de muita saúde muita proteção e trabalho a todos nós gratidão Carmen obrigado foi maravilhoso como sempre nesse sábado dia 3 eu e o Bueno estaremos no Zoom fazendo a vivência reencontrando seu poder alinhado com o eixo planetário nas bênçãos do Pena Branca Saint Germain Arcanjo Ezequiel e o bem amado Metatron e vocês que sentirem o chamado gratidão namastê família Pax gratidão bom